E aí pessoal do Adrenaline, aqui é Jackson Boeing, direto da IFA 2014, estamos aqui no estande da Samsung, onde vamos mostrar para vocês agora um dos principais lançamentos da empresa aqui na feira, é aquele, um dos produtos que mais tinha boato ao seu redor no pré-IFA, que é o Galaxy Alpha. O Galaxy Alpha é o novo produto, o novo smartphone da Samsung, que vem para tirar um pouco daquele conceito de que os produtos premium da Samsung não tem um acabamento de alta qualidade, ou seja, ele finalmente abole o plástico e traz a lateral de metal com alumínio, com algumas curvas, alguns detalhes, um acabamento mais premium. A parte de trás, lembra, o Galaxy S5, ainda atrás temos a câmera de 12 megapixels, parte frontal câmera de 2 megapixels, as features são as normais que se encontram nos outros dispositivos da Samsung, com a interface de usuário igual, processador octa-core de 1.8 gigahertz, memória de 2 gigahertz de memória RAM, 32 giga de armazenamento, 1.8 miliamperes de, 1.860 miliamperes de bateria e, no mais, é a experiência que você já conhece da Samsung. O grande diferencial realmente é o design. A Samsung finalmente ouviu os usuários, ouviu o feedback e trouxe um produto que realmente agrega esse valor de status. A pessoa que compra um celular nesse nível de preço, ela realmente busca um pacote completo entre desempenho, ele tem um hardware muito poderoso, mas também a questão do design diferenciado, que é uma coisa que já tinha nos smartphones da Apple, no iPhone, e que agora chega na Samsung. Outra coisa que importa, que a Samsung trouxe e lembra o iPhone, é o leitor de impressões digitais, e lembrando que a especificação desse aparelho fica intermediária entre o Galaxy S4 e o Galaxy S5. Por quê? Aqui nós temos uma tela de 4.7 polegadas de diagonal, ao contrário do Galaxy S5, que é maior. Então, lembra bastante o Galaxy S4 nesse sentido. E também a questão do... Que tem diferenciado aqui em relação ao peso. 115 gramas, então ele é muito leve. Ele é um smartphone que realmente não pesa na sua mão, e a tela de 4.7 permite você acessar com o seu dedo quase todas as áreas. Então é um tamanho que, na minha opinião, é um tamanho ideal. Muito se especula que a Apple está trazendo um iPhone de 4.7 e 1.5.5, ou seja, o Galaxy Alpha e o Galaxy S5. Então é isso. Galaxy Alpha no stand da Samsung, fiquem ligados que teremos mais produtos, mais hands-on aqui direto da IFA 2014.